É da nona, 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 é da nona Não, é maconha, bora ali que agora debaixo da casa d'água Maconha safada Olha o carro do da dona, hein? Tá vencido? Tá vencido é a bunda da tua mulher, aquela rapariga, todo capado Tá vencido? Não vigia tua mulher não pra tu ver que é que o garim tá fazendo com ela não Tá vencido? Tá vencido? É, no céu que tá vencido é a bunda na zona É, no céu que tá vencido é a bunda na zona